Boa tarde pessoal, eu sou a Deluber, eu vou falar um pouco sobre o Git, muito da parte estrutural de como a gente vai usar boas práticas dentro do Git. Depois, se alguém quiser saber mais, aprofundá-lo, a gente pode vir e mandar, pode adicionar meu user ali, minha palestra também está disponível no GitHub. Então, o que é o Git? O Git é um controle de diversão, que é um sistema que registra ou altera um arquivo ou vários arquivos, que você pode reverter esses arquivos e também que você pode compartilhar com uma equipe ou você pode trabalhar sozinho. E sobre o Git, tudo começou lá com o Linux, que muita gente pode conhecer aqui, que é o criador do Linux. E ele trabalhava no BitCuper e aí acabou que ele decidiu criar o Git lá de uma forma mais leve, uma forma mais rápida. E aí aqui eu explico o que a gente gosta tanto do Git, porque o Git é mais famoso entre os sistemas de controle de diversão. E aí ele tem maior desempenho, ele é mais fácil de instalar, é mais rápido e é de graça, né? Que é o mais legal. Bom, o GitHub. O GitHub é um site que você pode compartilhar os seus projetos com outras pessoas. E tanto o open source quanto projetos privados. Agora, antigamente, o GitHub, ele... Para você ter um projeto privado nele, um repositório privado, você teria que pagar. Aí agora, como a Microsoft comprou o GitHub, você pode fazer um repositório privado sem problemas de graça. E aí, lá você cria repositórios, por exemplo, você pode estar lá na sua IDE, no seu computador. E você pode estar trabalhando, colar o seu projeto dentro e mandar para o GitHub. E algo guardado, assim, justamente para não perder, você pode reverter também o seu projeto. Bom, aqui é o dicionário do Git. O que é repositório? É repositório onde você cria os seus arquivos e aí você consegue armazenar eles. O fork é quando você vê um projeto, tipo, está lá no GitHub e você vê um projeto legal, você pode ir lá, dá fork. E aí você pode alterar aquele projeto e mandar para o desenvolvedor. E se a sua alteração for boa, ele pode atualizar lá o projeto dele. Bom, passou. GitFlow é um modelo criado pelo Vicente, de modelo de organização de várias brands. Quando você cria um arquivo no Git, você cria, você dá o Git init e aí acaba criando a Branch Master, que é a Branch Mãe, por exemplo, do Git. E dentro da Branch Master, você pode fazer outros brands também, para ficar mais fácil o seu desenvolvimento e para você não fazer algumas cagadas no seu desenvolvimento, tipo, salvar alguma coisa na Branch Master, mandar e aí dar algum erro e depois perder o seu projeto, né? Aqui estão os links para quem tiver interesse em instalar a extensão do Git Flow. E aí aqui eu dou alguns passos para você instalar, tanto no Linux quanto no Windows e no Mac. Então, o Git Flow é o modelo de organização que tem cinco brands, que é a Master, a Developer, que é a Branch que você vai tirar da Master para desenvolver todo o seu projeto. Tem a Re-Easy, que você é uma cópia da Branch Develop, só que lá você vai ver algumas coisas que você pode melhorar, para mandar, que você pode melhorar. A Hotfix é Branch de bugs, para você corrigir alguns bugs. E tem a Branch Feature, que são novas atualizações. Aqui eu falo sobre o Bitbucket, que é um site de hospedagem, semelhante ao GitHub. São concorrentes, mas pessoalmente eu prefiro usar o Bitbucket. Antes, o Bitbucket te permitia criar repositório privado de graça e o GitHub não poderia criar esse repositório privado de graça. E aí agora todos podem criar de graça, então tá tudo certo, se usa qualquer um. Bom, e aqui eu me apresento, eu sou o Body Masir, tenho 24 anos, sou na área de desenvolvimento. E quem quiser seguir meu Twitter e ver o Bitbucket, tá aí o link. Pessoal, boa tarde para todos. Para mim é uma experiência diferente, falar cinco minutos, né, Gomex? Acostumado a falar meia hora, o dia inteiro de DevOps, mas vamos lá. A ideia aqui é complementar o que foi falado já, né. Quando a gente fala de DevOps, o pessoal tem focado muito em ferramenta. Pipeline, então, se fala em jenks e tal. O objetivo aqui, rapidinho, é falar como o Pipeline pode ajudar a unificar essa visão de ponta a ponta. A gente tem DevOps de um lado e tem DevOps de outro. Como o Pipeline pode nos ajudar? Essa é a ideia aqui, rapidinho, com vocês. Por exemplo, hoje a gente precisa de agilidade, né. Mas a gente ainda tem muito código escrito com defeito, com problemas. A gente tem muita disponibilidade, né, pessoal. Aqui é só para exemplificar alguns problemas. Mas 40% do nosso tempo hoje é para resolver problemas. Imagina se a gente tivesse um Pipeline de ponta a ponta que minimizasse isso. A gente pegasse o tempo todo para inovação, na era da transformação digital. Então, essa é a pegada. O desenvolvimento geralmente quer agilidade, mas o pessoal de Office quer o quê? Estabilidade. Lembra dessa corrida? Mas o cliente também quer estabilidade, não quer? Compliance. Então, como o Pipeline pode nos ajudar nisso? A ideia de falar aqui, ter uma visão ampla de que não vale mais, a gente fala assim, eu fiz a minha parte. Mas se o outro não fez e deu ruim, a empresa perdeu, né. A ideia dos DevOps é essa. É juntar com uma cultura colaborativa a automação para trazer resultado. Por quê? É possível ter, então, pessoal, disponibilidade e velocidade? Essa é a grande pergunta. Eu considero que os DevOps é uma jornada, então. Ele não inventou muita coisa, ele juntou um conto de coisa. Juntou mindset ágil e juntou nuvem, juntou automação. Eu entendo que dessa maneira, somando tudo, a gente consegue ter uma visão mais de qualidade e velocidade. Por que isso é importante? Porque na cultura DevOps, o foco é trabalhar a equipe, é olhar o ponto a ponta. E o Pai Pelando pode trazer isso. Automatizando testes, telemetria, uma série de coisas que eu coloquei aqui só para a gente ter alguns insights. Por quê? Porque desenvolvimento e negócio ficaram muito amiguinhos no desenvolvimento ágil, não foi, pessoal? Todo mundo juntando, trabalhando junto. E chegaram de colocar quem? Operações no jogo. O DevOps, ele traz isso. Ele minimiza esse conflito. Por quê? Todo mundo passa essas frases, né? Funciona na minha máquina, a infra tá boa, eu preciso de evidência, mas no final o cliente tá feliz com isso? O cliente tá triste, né? Revoltado e tal. Só que o cliente não reclama mais. Ele tem opção, né? Então, a gente quer que o DevOps muda o jogo tênis, em que cada um joga um jocê junto pro outro. E criar que jogo, pessoal? O jogo frescobol, em que se chega a bola torta pra mim, eu vou lá e conserto. Essa é a ideia. DevOps é isso. E a gente trabalha de maneira colaborativa. Em que, vem o torto pra mim, eu posso consertar com o meu colega, né? Entrega a bola redonda. E rola a mozinha aí, né? Essa é a ideia. Então, o DevOps é isso. A gente vai juntar todo mundo. E aí sim, ter entrega contínua, ter telemetria, ter aprendizado, ter feedback rápido, que é o ponto final ali pra gente ter essa visão de ponta a ponta. E como o pipeline entra nisso, pessoal? Qual o poder do outro estranho, hein? Controlar o tempo. E o pipeline entra nisso. Ter o erro, eu sei na hora. Eu posso voltar, não posso? Erro rápido e aprendo rápido. O pipeline entra essa visão. Eu, como desenvolvedor, eu coloco ótimo para o pessoal. Deu erro, eu já sei lá na tabela, não é, pessoal? Eu conserto. Vou pra próxima fase, igual joguinho. Deu erro, aprendi rápido. E essa ferramenta, eu vou jogar nisso, né? Ter essa visão de ponta a ponta, mas aprendendo. Ferramenta tem montão, né? Vocês devem conhecer essa tabela aqui, você consegue baixar na internet. Agora, tem que saber usar, né? Tem que saber usar a ferramenta certa para o problema certo. E algumas reflexões rápidas aqui, né? A gente ter propriedade das coisas, porque só pipeline pode acelerar o quê? Erros em produção. Ele pode trazer mais problemas. Então, a gente tem que ter times com propriedade e juntar todo mundo. Fechando aqui, quem quiser, uma aulinha zero de sete aí para vocês, lá da YouTube. Para quem quiser, pode tirar uma foto aí ou pegar depois a apresentação. Beleza, pessoal? Era isso. Estão os meus contatos aí. Obrigado pela atenção. Então, até a próxima. Então, pessoal, aqui vai rolar um teste em produção, no real. É um formato diferente de palestra. Eu nunca fiz ele não tendo o controle do tempo dela. Eu fiz uma vez. Deu menos tempo do que os cinco minutos, então vamos torcer. Todo mundo viu, né? Ontem, a palestra do Luan. Eu tinha visto já no ano passado. Eu queria pedir que alguém me ajudasse aqui, porque eu vou precisar de alguém para segurar para mim. Adeu. Então, teve essa palestra e aí eu pensei assim, o Arthur C. Clark, ele falou uma vez que qualquer tecnologia é suficientemente avançada, é indistinguível da magia. E isso, eu fiquei pensando assim, mas será que é mesmo? Então, vamos pegar, por exemplo, a orquestração de, sei lá, containers, por exemplo. Então, tem vários orquestradores, não vou entrar no foco de qualquer. Vou pegar alguma coisa que eles têm em comum, tá? Uma delas, por exemplo, vamos lá. Começa o serviço. Tu tem seis réplicas rodando. Ignora os slides, tá? É só imagenzinhas para ficar passando o tempo. Tu tem, começa lá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis réplicas rodando desse serviço. E, sei lá, tu tem essa necessidade, tu precisa escalar ela, mas não tem problema. Tu vai lá, faz um comando ou acerta um autoscale e, de repente, tu possa ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove rodando. Não tem problema, fica lá. Quando tu não precisa mais, ele vai pegar, vai descartar essas três e já era. Não tem problema, tu volta a ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem também um conceito que a gente fala bastante, né? Que tu tem essas seis réplicas rodando e, se acontecer alguma coisa e uma, duas, três dessas réplicas caírem, tu não se preocupa, porque tu continua com uma, duas, três, quatro, cinco, seis réplicas rodando. Massa, né? É muito legal isso, né, gente? E isso é tão forte, esse negócio de ele forçar que tu vai, a menos que tu vá lá e sete ele, que é pra ele fazer menos, ele vai garantir que tu vai ter sempre essas réplicas ou ele vai tentar fazer o máximo por isso. Mesmo que, digamos, vamos fazer assim, tu vai lá e mata uma, duas e três réplicas desse, dele que estão rodando lá. Não tem problema, ele vai lá e vai subir de volta e tu vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis rodando. Opa, me perdi na contagem aqui. E daí, isso é muito útil, porque digamos que tu tá com um serviço, que tu sabe que era pra ele estar funcionando, que tá dando um problema que, pá, tu vai ter que entrar lá, fazer teu novo shooting, mas se tu derrubar eles de rodar, deixar lá, então não te preocupa, porque tu vai ter. Uma, duas, três, uma, duas, três, tá, pera aí pessoal, canquinho, vou botar uma boca pra ninguém achar que eu tô botando no bolso aqui e fazendo malandragem, tá? Tá, beleza, é que entrou mais uma instância no meu cluster aqui, gente. E agora eu vou segurar o controle de novo, o microfone, porque a minha instância é o Lomex. Pode dar uma olhada, eu acho que tá no teu casaco. Tá. A coisa é tão linda que, por exemplo, escalou e entrou o Peri também. Uma, duas, três. Vai dizer, isso é muito legal, gente. Eu vou começar a falar antes de mudar o slide, porque foi mal contado aqui por mim. Mas eu não sei o que vocês acham disso que eu acabei de mostrar, entendeu? Não importa o que é esse truque mágico que eu fiz, sabe? Esse truque besta aqui, tá? Isso não é mágica, é um truque. Mas isso que eu falei, esses conceitos, essas coisas que acontecem, se pra vocês isso não é mágica, gente, a gente tem que conversar, porque eu tenho que redefinir pra mim o que é mágica, sabe? A tecnologia realmente é mágica. E eu queria agradecer a vocês.